Vai ser dada a largada, olha só uma Ferrari largando, queimando completamente ali, agora sim, agora sim, foi o Cláudio Paulo E aí é o fantasma né, olha só o fantasma dele que deu problema, vem Caio, vem Caio, vem as duas Red Bull, mas tem quatro carros junto ali Vem a Ferrari por dentro, tem um toque, vai se borar, vai mandar muito bem o Christopher Lima Assume a terceira posição, entre aspas, porque o fantasminha do Cláudio Paulo tá lá na frente Caio Santos, Christopher Lima, largou muito bem, vai lá fora, porque curva não vai fazer não, vai reta, vai voar Matheus Gregório pulou pra quarta posição, Schleber é o quinto Na sexta posição, vem o João Renato, Ira Lima é o sétimo, Pedro Afonso caiu pra oitava posição Vai botando pressão, já abriu a asa, olha o Caio Santos aí, vai por dentro, vai por fora, vai por dentro, vai por fora Pegou o vácuo, meteu o carro por dentro, o Caio Santos deixa pra falhar pra lá do Deus me livre Passou reto, vem o Cláudio Paulo, faz a ultrapassagem, volta a posição E aí a explicação é o seguinte Nesse caso, é um caso novo, isso nunca aconteceu aqui na Realty, é a primeira vez que um carro Quando cai ali na, 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 volta de apresentação, volta e larga como fantasma e larga na frente Então isso será analisado Tá, eu chego, na transmissão eu falei, pode ser acrescido o tempo Isso aí eu tô pensando, foi um pensamento, vamos dizer assim Mas isso será analisado com a comissão, a comissão que vai ver o que vai decidir Se vai dar punição de tempo ou não, se vai seguir conforme o jogo Se vai esperar uma punição do jogo Bom, isso a gente vai ver depois, só depois da corrida É uma análise pós-corrida Por enquanto, Cláudio Paulo é o primeiro colocado Caio Santos é o segundo colocado E a pressão tá medonha E o Matheus Gregório vai com tudo pra cima do Christopher Lima É, briga pela primeira posição É, briga pela terceira posição É Matheus Gregório voando baixo pra cima de Christopher Lima Vai por dentro, vai por fora Vai por dentro, vai por fora Colocou o carro por dentro Lado a lado, Caio Santos Cláudio Paulo, Caio Santos Cláudio Paulo, Caio Santos Pra fazer a ultrapassagem Lida a ultrapassagem do Caio Fez a ultrapassagem agora Primeira posição pra Caio Santos Olha só o replay Ele pegou o vácuo Ficou lado a lado Veio pra fazer a curva Foi bem demais o Caio Primeira posição pra ele, Thiago Areng É, o Caio, ele que tentou forçar na volta anterior Acabou passando reto Ficou nítido que... Olha quem vem com tudo Vem Pedro Afonso, vem Pedro Afonso Mete o carro por dentro Pedro Afonso Pra fazer a ultrapassagem Trava tudo e faz a ultrapassagem Assume agora a quarta posição Pedro Afonso chegou e passou Foi, olha como ele chegou Pra cima do Matheus Gregório Colocou o carro por dentro Deixou pra frear pra lá do Deus me livre Queimou tudo O pneu dianteiro direito Vai tomando pressão do Erlon Que já coloca o carro por fora Pra fazer a ultrapassagem Fechou tudo ali Teve o toque Teve o toque E Rui, era o Erlon E Rui E Rui se mantém na nona posição Vamos dar uma olhadinha no replay Como foi isso aí Quem tá colado é o Pedro Afonso Colocou por dentro Foi na curva Se não dá pra passar na reta Vai na curva Linda A ultrapassagem Deu o Pedro Afonso Olha só O Matheus tentando fazer a mesma coisa Você quer ver como foi? Você quer ver como foi? Já já a gente vai mostrar pra você No replay Olha só Vamos ver como foi Por dentro Meteu o carro por dentro E fez a ultrapassagem Pedro Afonso Agora Terceira posição pra ele Vai por dentro ou vai por fora? Já colocou o carro por dentro Vem Zé Marcelino Pra fazer a ultrapassagem Zé Marcelino agora Décimo quinto Colocado Cláudio Paulo nos boxes Olha que câmera da hora, rapaz Olha só Olha só Vem Cláudio Paulo Pra fazer a ultrapassagem O Matheus Gregório tentou segurar Mas não deu Vem com tudo A Ferrari Cláudio Paulo Assume a terceira posição Tiago Areng Já colocou de lado Vai por dentro Vai por fora Vai por dentro Vai por fora Botou o carro por fora Pra fazer a ultrapassagem Ira Lima Agora é o décimo Rui é o décimo primeiro Eduardo É o décimo segundo jogo É o décimo terceiro Tiago Luz Vem na décima Quarta posição Quarta posição Pra ele Sensacional Chegou e foi embora Olha só No replay Ele veio pegando o vácuo Abriu a asa Meu amigo Deixou pra frear Mas pra lá Do Deus me livre Fez a curva Muito bem Fez a ultrapassagem Christopher Lima Quarta posição Matheus Gregório Vai tentando pegar o vácuo Ele não desiste Ele é guerreiro É trabalhador Christopher Lima Foi na zebra Perdeu um pouco de tempo O Matheus vai tentando Se aproximar Mas não consegue Na reta A Ferrari Tá voando Baixa a Ferrari Christopher Lima Agora Quarta posição Já abre a asa Vai com tudo Pra cima do Pedro Vai tentando pegar o vácuo Vai por dentro Vai por fora Vai por dentro Vai por fora Vai se aproximando Segura Colou Tá ali No rabinho Tá com tudo O Claudio Paulo Pra cima do Pedro O Pedro Afonso Se segura Na segunda posição A diferença é 0.4 É no visual Eles ainda não chegaram Em cima do Irã O Irã Tá tendo uma boa performance Ali na frente Eles não chegaram Mas quem chegou Foi ele O Claudio Paulo Tá colado 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 Estamos na volta 52 Já já eles vão abrir A última volta Valendo Ali a segunda posição Cláudio Paulo Pedro Afonso Christopher Lima Matheus Gregório São os 5 primeiros colocados A diferença Tá no visual O Christopher Lima Também vai tomando pressão Do Matheus Gregório É Christopher Tomando pressão Do Matheus É o Pedro Tomando pressão Do Cláudio Abriu a asa Vai por dentro Vai por fora Vai por dentro Vai por fora Se segura De novo Pedro Afonso Vai abrir a última volta O Caio Santos O Caio vai abrir A última volta Valendo Ali a segunda A posição Tá colado Abre a última volta O Caio Santos Abre a última volta O Caio Santos O Cláudio Tá ali Cachotado em cima Vai com tudo Vai abrindo a asa Vai por dentro Vai por fora Vai ser difícil agora segurar Vai por dentro Vai por fora Abriu a asa Vai com tudo o Cláudio Vai pegando o vácuo Vai por dentro Vai por fora Jogou o carro por dentro Ficou perto da parede Traz no freio Branca tudo Traz pra fazer Ultrapassagem Cláudio Paulo Agora ele ficou por fora Vem por dentro Pedro Cláudio Pedro Pedro Cláudio Cláudio Se mantém na frente Tem o toque A batida A batida Forte ali Dá uma olhada Dá uma olhada no replay Dá uma olhada no replay Ele ficou por dentro O Cláudio Paulo ficou por fora Os dois Vieram junto Ali Tudo Na volta Tem um Toquezinho Ali Bateu Bateu O Pedro Afonso Tá com o bico Quebrado E vamos lá com o Caio Vamos lá pro Caio Que já vai abrir O último setor Vem pra assumir a ponta Do campeonato Vem Caio 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 Santos Na Rússia Numa corrida Perfeita do Caio Santos Já vem comemorando Pra você Caio Santos O tema Da vitória Caio Santos Vence Aqui o grande prêmio Da Rússia Sensacional Caio O Cláudio Paulo Vem pra ser Segundo colocado O Pedro Afonso Vem se segurando Ali Vem trazendo o carro Pra ser terceiro Mesmo com Uma pancada Que ele deu Vem Olha só Como tá ali Perto O Matroto Agora subiu Quarta posição E aí é o seguinte Se ele se sentiu Prejudicado Ali Manda Tranquilamente Lá pra comissão De análise Vão analisar A gente não pode Ficar falando Muita coisa Aqui Na transmissão Porque a gente Tá vendo Só uma câmera Então é importante Ver todos os lados Lá A comissão vai ver Lá pra comissão Lá pra comissão T Canadá Vem Ít Tuyorum Lá pra comissão Muita coisa